O Mapinguari é uma criatura do folclore amazônico. Os relatos sobre essa criatura dão conta de que ele é um cíclope e é comentado como sendo um macaco gigante que dá pavorosos gritos em meio à profunda floresta. Tem um cheiro terrivelmente forte, causando tonteira em quem se encontra por perto. Mas talvez o mais bizarro comentado nos relatos sobre encontros com essa criatura, seja que o Mapinguari possui uma boca em meio à região que seria sua barriga. Todas as histórias em que ele aparece sempre envolvem caçadores que acabam defrontando-se com ele em meio a regiões distantes no coração da floresta. Particularmente quando estes, ao escutar seus gritos, resolvem cometer a imprudência de respondê-los. Momento em que a criatura move-se velozmente através da floresta em direção aos caçadores, atacando-os, devorando-os com sua boca no meio do estômago. Momento em que a criatura move-se veja, confeita-os com sua boca no meio do estômago. Momento em que a criatura move-se veja. Momento em que a criatura move-se veja a imprudência de serviços como a uma nova 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 nova. Momento em que o depredência é o que você tinha para vencer ao seu crescimento. Momento em que a criatura move-se veja-a. Momento em que os avocados em que a criatura move-se veja em cada criatura do estômago. Momento em que o que o próprio que manda se sentirá pela lixar e fazeria em cada espaço. Momento para levar a seguir à parte necessária que o amor final é que o nosso trabalho e isso é só e deixar para uma vida se pensar em cada uma vez mais diferente. Esconderam-se no alto de árvores por muito tempo, atravessando dias e noites. Até que tivessem a certeza de que a criatura tinha ido embora e assim pudessem fugir correndo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Agora eu pergunto, se você estivesse na floresta, ouvisse um grito, como o que seria do Mapinguari, você responderia? Me conte nos comentários. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Muito obrigado por assistir até o final este vídeo e esteja conosco nas próximas produções. Transcrição e Legendas Pedro Negri